Direto da redação Deixa eu chamar novamente a Cláudia Freitas aí, está comigo aí na linha, por favor? Cláudia! Oi Roberto, terá se aputado na tarde de hoje no cemitério de Campo Grande, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, o corpo da pequena Ana Lívia Silva Pinheiro, de apenas um ano, que faleceu na noite da segunda-feira passada, no Hospital Municipal Souza Guiar, que fica no centro do Rio. A menina, ela aguardou por três dias por uma vaga em leito de CTI na rede pública. Ela havia sido diagnosticada com quadro de pneumonia grave, além de paralisia cerebral e cardiopatia congênita. Segundo a mãe, Elane Simone da Silva, houve negligência no atendimento. Ana Lívia foi internada inicialmente no Cerda Barra, que fica também na zona oeste da cidade, no último sábado, mas devido à falta de vagas, esperou por dias para ser transferida a um CTI. Na segunda-feira passada, ela foi encaminhada ao Souza Guiar para a colocação de um acesso venoso profundo, mas aí logo que ela chegou na unidade hospitalar, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A família cobra respostas sobre a demora no atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde nos mandou a seguinte nota. A criança havia sido transferida para o Hospital Municipal Souza Guiar no início da noite de segunda-feira, mas infelizmente, por volta das 20 horas, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde lamenta o falecimento de Ana Lívia e informa que a direção da unidade está à disposição da família para quaisquer esclarecimentos. Conto com você nos todos, Roberto. Obrigado, Cláudia. Um bom dia para você. Obrigada, Roberto. Para você também e para todos. Obrigado, Carlos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí